Eu vou declarar o marido e a mulher O Arraiá da Swift tá bom demais! A Swift tem preços acessíveis, variedades, praticidade e custo-benefício Em suas lojas e sites vocês encontram produtos de qualidade com os melhores preços Tudo pra montar a sua barraca com os pratos tradicionais de São João E nesse ano a Arraiá da Swift tem várias comidas típicas Muita festa e comilança! Muita festa e comilança!